Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, se você ainda não me conhece, prazer, eu sou a Izzy e eu te convido a se inscrever já aqui embaixo e também me seguir lá no meu Instagram, eu sempre deixo ele pra vocês aqui na tela e também aqui embaixo no box, então vai lá e me segue por lá também. Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu lavo os meus pincéis, porque eu vi que tem muita gente ainda que tem dúvida em como lavar os pincéis e os cuidados que precisa ter e deixar os pincéis sempre limpos é muito importante, é importante você lavar pelo menos uma vez por semana depois que você usar ou caso você não consiga, tenha preguiça, enfim, eu recomendo que você lave pelo menos uma vez por mês, porque o pincel sujo, você passar ele no seu rosto, o pincel cria bactérias e não é legal você transferir isso pro seu rosto, porque pode dar problema de acne, alergia, enfim, então é bom sempre manter eles limpinhos. Nesse vídeo eu trouxe dicas bem legais e que eu uso de verdade, que me ajudam demais, gente, eu também trouxe um DIY bem baratinho e prático pra todo mundo conseguir lavar bem os pincéis em casa e pra não ter desculpa pra deixar eles sujos. Então agora bora lá ver como eu deixo meus pincéis limpinhos. Eu vou lavar os meus pincéis de rosto e os de olhos também, então tem pincéis grandes e pincéis menorzinhos. Eu gosto muito de usar o shampoo Johnson, você pode também usar sabonete em barra normal ou detergente neutro. Essa esponja de silicone ela é bem baratinha, ela tem espaço pra colocar o dedo e também tem uns buraquinhos pra colocar os pincéis pra secar, mas caso você não tenha ela, dá pra fazer também com tampa. Eu vou usar essa daqui de sorvete, que eu acho que todo mundo tem em casa. E cola quente, então a gente vai fazer nosso próprio limpador de pincéis. Daí é só imitar os formatos que tem na esponja de silicone, então eu vou fazer bolinhas, zig-zag, a gente vai fazendo isso por toda a tampa. Não tem problema se ficar aqueles fiapinhos da cola quente, porque depois sai tudo, então não se preocupa. Quanto mais desenhos diferentes a gente fizer, melhor vai limpar os pincéis, então vamos fazendo aí zig-zag, imitando realmente a esponja de silicone. Linhas retas também é uma boa e é bem rapidinho de fazer, é só a gente ir brincando até terminar toda a tampa. E aí pronto, você já tem o seu limpador de pincéis de tampa de sorvete. Se você não tiver nenhum dos dois, também dá pra lavar o pincel na mão, eu vou mostrar. Então é só molhar as cerdas do pincel. Pinga uma gotinha do shampoo na mão e aí vai esfregando, mas reparem que não faz tanta espuma. Ele também limpa o pincel, mas eu acho que não limpa tão bem. Depois é só enxaguar e fica tudo certinho, também dá certo. Mas eu recomendo que você faça o nosso limpador de tampa de sorvete. Esse daí eu vou limpar no limpador de silicone, então o processo é o mesmo, molha as cerdas, coloco uma gotinha do shampoo e aí a gente vai esfregando. Eu não gosto de colocar esse limpador nos dedos, porque eu acho que cansa, então eu prefiro segurar na palma da mão. E aí é só colocar o shampoo e ir esfregando e reparem que faz bem mais espuma do que na mão, então eu acho que limpa bem mais as cerdas. Depois é só enxaguar e aí vocês vão ver que a espuma e a água sai bem limpinha, então quer dizer que o pincel já tá limpo. É muito importante a gente tirar o excesso de água do pincel e com a mão e com os dedos a gente modela as cerdas do pincel pra ele secar no formato bem certinho, porque se a gente deixar secando de qualquer jeito, o pincel vai perdendo a forma. Agora eu vou repetir o processo na nossa tampa de sorvete, então é só colocar o shampoo e ir esfregando. E eu gosto muito da tampa de sorvete, porque como ela é maior, eu prefiro limpar os pincéis de rosto, porque é bem mais fácil. E aí reparem, também faz bastante espuma e que sai toda a sujeira. E não se preocupa de sair os desenhos de silicone que a gente fez, porque se sair é só você fazer de novo depois. E o pincel fica bem limpinho. Reparem como o limpador de silicone ele é pequeno e na tampa de sorvete é bem melhor pra lavar os pincéis de rosto. E os pincéis menorzinhos eu gosto de limpar no limpador de silicone. E aí Tchau, tchau. Os pincéis de olhos, como eu falei, eles são menorzinhos, então é perfeito esse limpador de silicone, porque as bolinhas deles são menores, as linhasinhas, então é perfeito pra limpar as cerdas desses pincéis. Depois na hora de secar, não esquece de deixar o formato das cerdas bem certinho. Esse pincel que eu vou lavar agora é o que eu uso pra sobrancelha, então olhem a cor que sai a sujeira, porque, né, eu uso sombra marrom, e aí eu lavo duas vezes pra garantir que ele vai ficar bem limpinho, então olhem a segunda vez como a espuma já sai bem branquinha, quer dizer que o pincel já ficou limpo. Depois é só enxaguar e modelar com os dedos que fica tudo certinho. Pra lavar a esponja, a gente vai colocar água num recipiente com o shampoo Johnson, inclusive vai sair outro vídeo que eu falo que eu gosto de fazer com esse shampoo, então se inscreve no canal pra não perder, que vão ser dicas bem legais. Daí, gente, essa esponja engana, porque parece que ela não tá suja, né? Mas aí a gente mergulha lá na água e vai apertando pra ela absorver a água com o shampoo, e olha a cor que vai saindo da sujeira. E nem parecia que ela tava suja assim, né? Vamos colocar um minutinho no micro-ondas, porque a água morna vai limpar a sujeira melhor da esponja, então coloca aí um minutinho e é só esperar. Depois eu vou voltar lá pra pia do meu banheiro, e vou apertar mais um pouquinho pra sair bem a sujeira. Daí a gente vai trocar essa água suja algumas vezes. Não precisa colocar no micro-ondas de novo, mas a gente vai trocando a água e vai apertando, assim, a esponja dentro da água, até ficar bem limpinha, até a água continuar transparente, quer dizer que não tem mais sujeira na esponja. Tá vendo, ó, como a água tá bem limpinha? E aí pronto, é só colocar os nossos pincéis pra secar. Eu gosto de colocar em cima de um paninho, perto da janela lá no meu quarto, e eu gosto de deixar secando de um dia pro outro, pra ter certeza que ele secou bem. E aí os meus pincéis já estão limpinhos, já estão sequinhos, prontos pra usar de novo. E se você tiver pincéis de cerda natural, você também pode passar condicionador pra cerda ficar bem macias. Agora eu quero que vocês comentem aí pra mim qual limpador vocês preferem, se vocês preferem esse tradicional de silicone que a gente pode comprar pronto, ou se vocês preferem esse que a gente fez com tampa de sorvete. Comenta aqui pra mim qual você acha mais prática e qual você usa mais em casa. Não vai embora sem se inscrever aqui no canal, também dá uma olhadinha, gente. O canal tá cheio de vídeos, se você gosta de maquiagem tem vídeo de comprinhas, tem vídeo testando make, tem algum se arrume comigo. Então dá uma olhadinha, deixa também o like se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar e também dá uma olhada lá no meu Instagram e me segue por lá, tá bom? Então eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho